50 pau 60 pau porra meu irmão que parada tá me metendo grana alta pensando grana alta escolher uns LSD que vem lá de Amsterdã não tá funcionando essa merda porra porra cabral isso aí é assim mesmo é que de vez em quando tá interferência com o telefone do vizinho olha que eu moro aí no mil e seis se você tiver precisando de alguma coisa é só tocar tá afinal para que servem os vizinhos pega aí essa flanela só para dar a tia puta que pariu caralho Silas esse aqui é o jeito brasileiro porra o que é 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 Legenda Adriana Zanotto